Agora falando em coração, quem sabe de coração é Moisés Estuque. Eu estou voltando com ele lá em Blumenau. Olha aí, está fazendo o famoso teste da esteira. Muito bem. E o doutor Marcelo que vai narrar, é isso? É isso mesmo, Márcia. Estou aqui do lado dele. Ele está em boas condições, fiquem tranquilos. O exame é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Uma das ideias era mostrar ao vivo para que as pessoas entendam e não há nada de risco. É uma estrutura totalmente segura. E ele está usando uma máscara que facilita muito na análise dos dados. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco aqui com ele, Márcia. Mas não vai prejudicar? Mas não vai prejudicar? Olha, por enquanto, um pouquinho cansado, mas ainda está de boa. Não, não prejudica, Márcia. O exame é bem tranquilo mesmo e a gente está fazendo uma intensidade muito mais baixa. Só para demonstrar para as pessoas como que o exame é feito, tá? Fique tranquila. Estamos em dois cardiologistas aqui, qualquer coisa, tá bom? Então, fale um pouquinho sobre a sua percepção agora. Olha, Márcia, eu sugiro assim que as pessoas têm muito medo, né? De fazer esse teste. Mas eu sugiro que todo mundo procure um cardiologista, faça esse teste, que é super importante, é super tranquilo. Já estou aqui quase 10 minutos correndo e está de boa. Ele está indo muito bem, tá, Márcia? Fique tranquila que está tudo certo aqui no exame dele. Mas fica o convite para todas as pessoas poderem também fazer a sua avaliação e terem segurança em relação à sua saúde. Professor, me fala uma coisa. Eu sou mulher, tenho 52 anos e não me lembro de ter feito esse exame. Talvez se fiz, confesso que eu não lembro, fiz há muito tempo, preciso fazer de novo. Qual é a periodicidade que a gente precisa fazer esse teste de esforço? Bom, Márcia, isso depende evidentemente muito de paciente para paciente, mas em média, pelo menos uma vez a cada dois a três anos, pacientes principalmente acima dos 40 anos de idade e se fazem atividade física, deveriam fazer uma avaliação regular. Mais do que isso, é muito, muito, muito importante que os pacientes também façam a avaliação dos seus exames laboratoriais, em alguns casos avaliar a saúde das suas artérias e a função cardíaca. Mas realmente estaria no momento de você atualizar os seus exames até para poder continuar fazendo atividade física com total segurança. A avaliação de risco para doenças cardíacas, homem e mulher. Mulher tem mais risco, homem tem mais risco ou os riscos são iguais? Depende muito da faixa etária. Numa fase mais precoce, ou seja, por volta dos 40, a partir dos 40 anos, os riscos entre os homens é um pouco mais elevado, mas as mulheres, principalmente quando elas entram na menopausa, tem um aumento muito significativo do risco e com isso elas acabam precisando fazer uma avaliação ainda mais detalhada. E lembrando que a doença cardiovascular é a maior causa de morte também entre as mulheres. E isso é muito importante, porque em dado momento sempre se falou muito da questão da doença neoplásica, principalmente o câncer de mama. Mas a maior causa de morte entre as mulheres, sim, é a doença cardiovascular. Olha, ele está terminando aqui, hein? Acho que nós vamos poder conversar um pouco mais com ele. Os papéis se invertem. Ele sobreviveu, pessoal. É isso que eu ia dizer. Deixa eu ver como é que ele está. Fala, Moisés Stuker, está vivo? Eu falei que não ia rir, não posso rir, vou ficar bem séria. Está cansado, Márcia, mas eu acho que eu passei no teste, tá? Agora o doutor aqui vai falar o resultado ao vivo ali. Vamos mostrar o resultado? Deixa eu ver. Vamos mostrar o resultado ao vivo aqui, Márcia. Eu vou passar aqui para o outro lado. Tá, está quase morrendo. Mas a gente não ia perder a chance de ele poder também ter um pouquinho de dificuldade, né? Eu já conheço o Moisés há algum tempo, ele é meu paciente, então por isso que ele está fazendo o teste, a gente já sabia que ele tinha condições de fazer. No teste, aqui como o doutor Jefferson estava olhando, existe uma série de critérios que são feitos, né, doutor Jefferson? O que você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, o nosso paciente em questão, o Moisés, teve um desempenho bom, né? Ele não está com uma forma física, atlética ainda, mas teve um desempenho legal. Ele não apresentou nenhuma alteração de eletrocardiograma, ele não teve nenhum sintoma, né, que a gente avalia, se ele tem alguma dor no peito, algum desconforto ou esforço. Então ele teve um teste tido como normal, uma aptidão regular, para boa, né, e sem alterações de eletrocardiograma que a gente poderia pensar em alguma doença. Então foi um teste legal, foi bem, nenhuma arritmia. Então teve um teste bom, seu check-up tá, o início do check-up tá legal. Zero bala. Olha, Márcia, zero bala aqui, hein? Dá para trabalhar mais uns 50 anos, hein? É uma coisa boa, então eu posso dar muitas missões, né, doutores? Dois homens, dois cardiologistas, é muita coisa boa, né? Posso dar missões, posso dar missões para ele, ele pode continuar comendo tudo que ele, porque não sei se vocês sabem, mas ele é o chefe, ele é um chefe de cozinha, ele é um gourmet, ele adora comer uma, como é o nome, Marquinhos, daquele, da torta que eles comem lá em Blumenau? Meu Deus, só me faltou. Cuca! Ele adora uma cuca, adora um pastelzinho. Pode continuar comendo, tá liberado. Bom saber, Márcia, como cardiologista dele é uma ótima informação, vou usar ela a meu favor. Obrigado. Isso é muito, é muito importante. Gente, doutor Marcelo, doutor Jeff, eu sou Moisés. Eu acho que vale só um... Por favor. Uma última ressalva, que eu sempre falo para as pessoas, não existe a necessidade de você parar de fazer tudo que você gosta, né? Existe equilíbrio em relação às coisas, não existem alimentos proibidos, né? Existe sim ter equilíbrio para poder alcançar uma vida que seja prazerosa também. Então, é importante achar o equilíbrio para cada um. O senhor acha que durante a pandemia as pessoas ficaram relaxadas com relação aos exames preventivos? Achar não, tenho certeza. Na verdade, pela primeira vez em muitos anos, a morte por doença cardiovascular aumentou significativamente, né? E esse é um dado muito importante. Então, é uma ressalva para as pessoas de que elas precisam urgentemente procurar cuidados. infelizmente, a gente teve mais morte cardiovascular do que por Covid. E a gente tem que lembrar as pessoas de que é muito importante cuidar do contato com a Covid, mas é muito importante cuidar da própria saúde, porque também isso reduz o risco de morrer por Covid. Então, é um apelo para que todas as pessoas voltem a tomar cuidado em relação à sua saúde, voltem a fazer algum tipo de atividade física sob segurança, cuidado com a alimentação, porque nós precisamos cuidar da saúde do coração, uma vez que a mortalidade aumentou significativamente. A rede pública está preparada para atender? Por exemplo, agora a gente está no setembro vermelho. Estamos nós aqui, Moisés está sim fazendo esse teste de esforço para chamar atenção para esse mês de setembro vermelho, que é o mês de alerta às doenças do coração. Rede pública preparada? Agora as pessoas que estão nos acompanhando, ficarem com isso na cabeça, preocupadas, saírem de casa, não, eu vou fazer meu teste, eu vou fazer meus exames. Tem estrutura? Olha, infelizmente a rede pública certamente vai sofrer bastante agora, porque a gente vai ter uma segunda pandemia, a primeira, passamos pela pandemia da Covid, quer dizer, estamos passando pela pandemia da Covid, e a segunda pandemia vai ser a falta de acompanhamento e o retorno dessas pessoas ao acompanhamento. Evidentemente, nesse primeiro momento, a gente percebe, mesmo no setor privado também, um certo aumento significativo, muito fora da curva, e a gente vai precisar se adaptar a essa nova realidade. Para o setor de saúde, é um momento realmente muito crítico, porque a gente passou por um período muito longo, de trabalho muito árduo para poder atender as pessoas que tiveram Covid, e ao mesmo tempo agora a gente não vai ter tempo para pensar, a gente tem que seguir no caminho de retomar o cuidado de saúde das pessoas. Vai ser difícil, Márcia, mas se tem uma coisa que eu acredito é, na capacidade das pessoas que trabalham na saúde, poderem continuar dando o máximo de si, fato que a gente fez durante todo esse período, e é um orgulho para todos nós. Então, cabe a nós entregar um pouco mais, de novo, mas esse é o papel que a gente decidiu ter dentro da sociedade, eu acho que a gente vai seguir nesse caminho. Com certeza, olha que legal, doutor Marcelo, é uma bela entrevista, belas alertas que os senhores trouxeram aqui para a gente, ter dois cardiologistas para a gente aqui no SC NoAr, não é pouco não, né gente? Coisa boa nesse mês aí de setembro vermelho, de alerta com relação às doenças do coração. Moisés, agora mais recuperado, finalize por favor a sua participação, como é que você está se sentindo? Olha Márcia, adorei, agora já consigo falar, já estou recuperado, notícia boa, né? Está vendo um teste que dura 10, 12 minutos, todo mundo tem que fazer esse teste porque é super importante, já estou bem aliviado Márcia de saber que está tudo certo, foi coincidência, doutor Marcelo é o meu cardiologista, mas quem marcou essa entrevista foi a Suelen, que é a nossa produtora, não sabia que seria com ele, mas o doutor Marcelo já me conhece, aí conheci também o doutor Jefferson agora, Márcia, e eu estou aliviado porque você sabe que eu passei por dois Covid, né? Um em julho do ano passado, um em novembro, então é bom saber, é bom a gente ir para casa sabendo que está tudo certo com a gente, sabendo que essa é uma doença que mata bastante pessoas, né? Todos os anos no mundo, então ainda bem que está tudo certo, agora eu vou me recuperar, tomar um banhinho para continuar, né Márcia? A pauta do nosso dia aí, porque tem bastante coisa para fazer ainda, tá bom? Grande! Beijo para vocês! Beijo, querido, grande Moisés Stuker, agora eu fico mais tranquilo ainda para te dar muitas missões, você ainda vai fazer muitas matérias lindas, comer muita cuca, muito pastel, trazer muita informação bacana aqui para a gente, valeu! Doutor Jefferson, doutor Marcelo... Mano, não fala isso, não fala isso que o doutor Marcelo está escutando! Ele já escutou! Valeu, doutor Jefferson, doutor Marcelo, Moisés Stuker, bela participação para chamar atenção para a questão do setembro vermelho, muito bom, valeu Moisés, bom trabalho aí para você, bom banho, amanhã a gente espera cedinho aqui no nosso SC no ar!